E aí cubistas, beleza? Bom, hoje eu estou trazendo mais um unboxing aqui no canal e dessa vez são dois cubos. Quer saber o que tem aqui? Então deixa o seu like e se inscreve no canal que depois aí eu te conto. Bom, vou te contar agora quais cubos são, mas antes vamos pular essa parte chata que abriu o pacote. Bom, aqui estão os cubos, aqui tem o Yan 3 magnético, aqui tem o Shu em magnético 2x2 e o Yan 3 veio com essa sacolinha bem da hora, que veio com os acessórios, né, que seriam essa chavinha e os ímãs pra trocar no cubo, bem legal. Bom, agora vamos abrir porque não é com a caixinha que a gente compete. Deixa eu pegar aqui, vou abrir primeiro o Yan, a caixinha é bem bonita, mas não é com a caixinha que a gente compete. Tá, aqui tem o cubo, a caixinha está aqui, beleza? Vou deixar aqui do lado. Aqui tem uma nozinha de instruções, vamos dar uma olhada. Uou, parece que tem um friozinho inteiro. Legal, tem uns algoritmos do friozinho que eu tô precisando trocar, eu tô com preguiça de procurar vídeos no outro pra me aprender, então acho que eu vou dar uma olhada aqui depois, ver se tem algum algoritmo bom, vai que tem. Ah, vou deixar a caixinha aqui do lado. Mas agora vamos pro cubo. Bom, os adesivos deles são muito bonitos, você pode ver aqui o azul, não parece fluorescente, mas é um azul bem bonito. O cubo tá meio sujo, engraçado. Acho que é por causa da caixinha, sei lá. O laranja já parece um laranja bem fluorescente, o verde também, o vermelho é meio escuro, não parece tão fluorescente assim. O branco é branco e o amarelo também é amarelo, né? Agora vamos pro que interessa aqui ao cubo, né? Vamos ver o giro dele. Uou, tá. Tem várias coisas aqui. Os ímãs dele, né, que o cubo é magnético, né? Eles são... parece que tem a mesma intensidade, a mesma força que os ímãs do Gun Air U.M. Então, são ímãs muito bons. O cubo... é difícil de descrever o feeling dele. Ele tem um feeling macio e crespo, né? Que lembra um pouco o Devalc, mas não é bem o feeling do Devalc. Mas, é... Ele tá muito bom. Só um pouco seco. Mas a regulagem dele tá perfeita. É exatamente a regulagem que normalmente eu uso nos meus cubos com regulagem. Então, acho que nem... o meu problema vai ser nem regulagem. Acho que se é só labrificar que ele vai ficar muito bom e provavelmente vai ser meu main. E provavelmente vocês vão ver, se alguém for lá no Sumaré, eu vou estar usando ele provavelmente. Agora, vamos pro cubo, que eu tô mais ansioso, que é o 2x2 magnético da Shui Wynn. É muito bonito. Aqui vendo de fora o do plastiquinho. Eu pedi ele com adesivos fluorescentes, que é o adesivo com... o tipo de adesivo que eu mais gosto. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Esse azul é bem, bem clarinho. Eu acho que é mais clarinho que os adesivos do meu Devalc. O laranja também é bem claro. Bem bonito também. Amei esse laranja. Aqui é um pouco mais... Laranja que o da Ian 3. Magnético. O verde é bem bonito também. O vermelho. Não vi muita diferença. Ah, não. Nossa senhora, como que eu não vi diferença. É bem claro. E o amarelo e o branco são sempre a mesma coisa nos cubos, né? Então, agora, vamos pro giro do cubo. Tá. Bom. Primeiro, vamos falar dos imãs. Os imãs são bem fortes. Muito mais fortes que qualquer outro cubo magnético que eu já testei. São imãs... Não sei se ligar, mas... O posicionamento dos imãs é bem melhor que o do... Que o do... Que o do GnR e do Ian 3. Só que eu achei que ele tá meio seco. Apesar de ele tá meio lubrificado. O giro dele tá meio seco. E um pouco preso. Mas eu vou regular ele. E vendo que dá. Mas os algoritmos fluem muito bem nele. Melhor até que o do meu Wheypaw. Né? Que é o meu meio atual. Então, eu acho que provavelmente eu vou usar ele nas próximas competições. Deixa eu só ver um padrão de cor aqui pra ver como que fica. É. Adesivos não vão dar problema nenhum. Porque são bem diferentes dos adesivos opostos. Bom, as primeiras impressões dos dois cubos são bem positivas, né? Relembrando o Xuen magnético, 2x2. E o Ian 3 magnético também. As impressões são bem positivas, como eu disse. Eles têm giros perfeitos fora da caixa. E tenho certeza que lubrificando, tensionando do meu jeito. E treinando um pouco, fazendo break brokering. E vai ficar um cubo perfeito pra usar em campeonato. E pra baixar muito as minhas médias. Bom, quem estiver lá em sumaré vai poder testar ele comigo. Que provavelmente vão ser os meus mains do campeonato. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram mesmo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se inscrevam também no canal do Pirados. Que é um canal novo que eu criei aqui com o Mayali. Pra falar sobre o conteúdo do Piraminks. E o link do canal vai estar aqui na descrição. Se inscrevam lá também. Bom, é isso pra esse unboxing. E abraço!